De volta com o cenário político nesta segunda-feira. Teve convenção partidária nesse final de semana. Continuou o prazo até o próximo dia 5, próxima sexta-feira. Viu, minha gente? Você pode mandar sua pergunta para a nossa convidada de hoje, que é a secretária municipal de saúde, Morgana Dantas, e também falar sobre as movimentações eleitorais. Manda para a gente sua participação no Twitter, arroba Sena Político TCM, WhatsApp 88028979 e o Instagram, arroba Cenário Político TCM. Agora o assunto é eleições 2022. Em tom festivo, o PSB lançou no sábado, na zona norte de Natal, a pré-candidatura do deputado federal Rafael Mota ao Senado. Apesar de continuar na base de alianças do PT de Fátima Bezerra, Rafael Mota sai em faixa própria na disputa ao Senado. Na convenção partidária, ele lançou o mote Eles Não, se referindo aos opositores que estão polarizando a disputa, Rogério Marinho, do PL, e Carlos Eduardo Alves, do PDT, candidato apoiado pela governadora. Em seu discurso, alfinetou. Ele disse, abre aspas, O povo do RN tem dito pra mim aonde eu chego que eles não, que não querem escolher entre seis e meia dúzia, que querem alguém que nunca falhou com o trabalhador, um senador alinhado com a chapa Lula Alckmin, e o mais importante, que querem derrotar o bolsonarismo com quem nunca se rendeu a ele. Fecha aspas. Apesar de ter votado pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2016, Rafael Mota passou a adotar posicionamentos em defesa da esquerda e ao compor apoio ao governo Fátima Bezerra nas eleições de 2018. Mesmo declarando voto em Lula e Fátima, tem dado trabalho, dobrado, a sua aliada na captação de apoios para a majoritária ao Senado. Fátima tem trabalhado para captar e manter os apoios ao nome de Carlos Eduardo, enquanto que Rafael busca ser o nome alternativo aos insatisfeitos com a aliança com os Alves e os antibolsonaristas, Carol. Pois é, ele está tentando pegar aí uma faixa de eleitorado que não quer nem Carlos Eduardo, nem Rogério Marinho. Mas eu acho que ele tem que captar aí, através de ideias, também quem está pensando até agora e votar em um desses dois. Porque senão, realmente, ele vai continuar em terceiro lugar, com intenções baixas de votos. Em algumas pesquisas, ele chegou a ficar distante, cerca de 10 pontos percentuais dos dois primeiros, que estão ali empatados tecnicamente. Então, Rafael Mota, ele tem que correr atrás, tem fôlego, tem demonstrado realmente muito fôlego para correr atrás, mas não pode se desligar e não pode também ficar somente no ataque. Tem que mostrar o que é que ele pode fazer no Senado aí, durante essa campanha eleitoral. Lembrando para você que a campanha mesmo, por incrível que pareça, ainda não começou. A campanha só começa no próximo 16 de agosto, oficialmente. Estamos ainda no período de pré-campanha, mas já está pegando fogo. Está sim. A convenção do PL, por exemplo, aconteceu ontem, domingo, no Palácio dos Esportes, em Natal. O evento homologou a pré-candidatura de Rogério Marinho ao Senado. Entre filiados e aliados do partido de Bolsonaro, o pré-candidato ao governo do RN, pelo Solidariedade Fábio Dantas, foi um dos destaques do dia. Depois de alguns meses se esquivando de assumir o seu posicionamento, ele finalmente oficializou que vota no presidente Jair Bolsonaro do PL. Fábio Dantas forma chapa com Rogério e nos bastidores já se cogitava um abalo na relação dos dois. Rogério não participou da convenção do Solidariedade. Na sexta, após a afirmação do candidato ao governo em favor de Bolsonaro, o general Girão, juntamente com o coronel Azevedo, declararam apoio a Fábio Dantas. O posicionamento do Solidariedade no RN vai de encontro ao posicionamento do partido nacionalmente, que firmou aliança com o PT e a pré-candidatura de Lula. Aí as imagens das mobilizações de final de semana, Carol. Pois é, imagens das redes sociais dos respectivos pré-candidatos, lembrando que as convenções também homologaram as nominatas para proporcionar tanto a Assembleia Legislativa quanto a Câmara Federal. A gente viu no palanque aí muitos nomes, muitos políticos, candidatos à reeleição, também candidatos que estão tentando a quantidade de votos para auxiliar a legenda e outros que estão tentando o primeiro mandato também. Então tem aí muitos nomes e a gente vai falando sobre isso ao longo da campanha. Vamos voltar à nossa conversa sobre saúde municipal, Rede Municipal de Saúde de Mossoró, com a secretária Morgana Dantas, que está aqui com a gente. No bloco anterior a gente estava falando sobre as vacinas. Vamos continuar um pouquinho, que ainda tem dúvidas sobre este assunto. Vocês iniciaram também a campanha da vacina nas escolas. Como é que tem sido a adesão dos pais, a vacinação dos filhos nas escolas? Ainda, Carol, é uma adesão baixa e a gente precisa continuar informando aos pais como é importante a vacinação. Esse processo vai levar a outros desdobramentos, certo? As crianças que os pais não autorizarem a vacinação, o Conselho Tutelar será informado, os pais serão procurados para entender a não vacinação dessas crianças. Se nós temos um cartão de vacina dizendo que essa criança não está em dia com sua vacina, o Conselho Tutelar procurará a família para entender o motivo da não vacinação. Para assim a gente procurar uma outra estratégia para que essa família aceite vacinar suas crianças. Ninguém vai vacinar ninguém sem autorização dos pais. Nós estamos falando de crianças e nós precisamos do apoio dos pais. Eles podem estar presentes na escola no momento da vacinação e é importante que estejam, principalmente naquelas criancinhas menores, menores de 12 anos, é importante que os pais estejam. Os maiores de 12 anos, só a autorização dos pais já é suficiente para que eles estejam ali sendo vacinados nas escolas. É um trabalho que vem sendo feito em conjunto da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, ainda a UBS e o bairro da escola. Nós paramos o serviço na UBS da sala de vacina e vamos para dentro da escola para estar levando a vacina para perto das pessoas, das crianças, para diminuir essa distância das unidades básicas com as nossas crianças. Então a gente precisa agora do apoio dos pais para que a gente possa estar aí vacinando, levando a vacina no braço dessas crianças. Secretária, o Brasil sempre foi um país que liderou grandes campanhas de vacinação no mundo, inclusive agora com a Covid, apesar de alguns questionamentos que a gente tem acompanhado ao longo da pandemia. A que se deve os pais que estão com o pé atrás com vacinações que são comuns dentro do calendário da saúde? É falta de informação ou realmente eles estão com alguma ideia sobre esses imunizantes? Nós não sabemos ao certo qual o motivo de cada pai não levar para a vacina, mas o certo é que existe um trabalho de antivacinas pregando por aí que a pessoa não precisa se vacinar porque a imunidade dela já é o suficiente para não contrair essas doenças. Só o que a gente tem visto? A gente tem visto casos de sarampo voltando no Brasil. Isso se dá porque as pessoas não estão fazendo suas vacinas. São doenças que estão ressurgindo, como paralisia infantil, como o próprio sarampo. Então a gente precisa impedir que essas doenças retornem. Não se engane que o nosso sistema imunológico, sem a ação das vacinas, é o suficiente. Se fosse a Covid, não tinha tomado a dimensão que ela tomou. Ela não teria matado tanta gente como ela matou. E só depois da vacina hoje, nós podemos estar aqui sem máscara, conversando, passeando novamente, fazendo grandes encontros através da vacina. Se não fosse a vacina, nós estaríamos em um quadro que a gente não consegue nem nominar agora. De mortes, de pessoas sequeladas. A gente sabe que a Covid pode deixar sequelas sérias daqueles pacientes que estiveram em UTI, como também sintomas leves, como perca de memória, perca de olfato. São em decorrências da Covid. Então o que a gente tem que lembrar é que as vacinas estão aí há muito tempo. O melhor calendário vacinal do mundo é o do Brasil. Nós temos históricos da população praticamente totalmente vacinadas, com doenças que foram erradicadas em decorrência do uso da vacina. Então a gente precisa se manter nesse patamar. Melhor país para se vacinar, o país que mais trabalha a prevenção, e erradicando doenças. As secretarias municipais de saúde têm recebido comunicados ou notas técnicas em relação à preocupação com a varíola dos macacos? Sim, nós recebemos diariamente todas as notas técnicas que vão saindo, chega para a gente, chega para o nosso CIEVS, que é o Centro de Informação. Nós repassamos isso dentro das nossas redes de informações e estamos trabalhando diariamente dentro das unidades hospitalares, nas notificações das unidades básicas, para impedir que se vier ter algum caso em Mossoró, a gente possa acompanhar. Lembrando que a varíola é uma doença benigna. Ela não é uma doença maligna. Nós tivemos um caso de óbito agora no Brasil, mas nós estamos falando de um paciente que tinha uma doença terminal, que era um câncer. Então ele foi a óbito, óbvio, pelo câncer, porém a doença que se aproveitou daquele sistema imunológico frágil fez com que ele fosse a óbito mais rápido. Até o ano de 1976, no Brasil, existia a vacina da varíola. Então as pessoas que foram vacinadas até 76, certamente não desenvolveram a doença. Então foram os nossos pais, os nossos avós. Nós fomos imunizadas, querendo ou não, um pouco através do leite materno, através do histórico de nossa vida. Então muita gente está protegida contra a varíola e por isso não temos aí uma grande população já contaminada com a varíola do macaco. Mas então existe previsão da vacinação da varíola? Também. Segundo nota agora do Ministério da Saúde, foram compradas mais de 50 milhões de doses contra a varíola do macaco. E Mossoró já está esperando. Chegando, a gente já segue para a vacinação. Em relação... Vonúvio. Secretária, a senhora está vestindo aqui uma camisa da Operação Sorriso, que a gente sempre fez a cobertura aqui em Mossoró da ação, que são vários médicos de fora do país, de vários estados, é uma operação para aler cirurgias de lábio leporino. E a Prefeitura, pelo que eu estou vendo, tem novidades com relação a esse assunto. Isso mesmo, Vonúvio. Hoje nós recebemos a Mariana, que é diretora da operação. Ela veio conversar comigo. Nós já assinamos o termo, onde nós já estamos garantindo a nossa população não só de Mossoró, mas da região. E não é só lábio leporino, é também deformidades faciais. Também faz parte desse programa. Então, em janeiro de 2022, nós vamos ter a Operação Sorriso do Brasil. Aqui em Mossoró, é uma associação internacional com médicos que fazem plástica, com bucomaxilos, com dentistas, para poder a gente oferecer aí a essas pessoas que há muitos anos sofrem com essas deformidades, com fenda palatina, lábio leporino, e assim dá um conforto para essas pessoas. É uma ação muito importante. Hoje eu estive com Janaína, que é a nossa ouvidora do município, e que sempre trabalha junto à Operação Sorriso, e nós assinamos esse termo, garantindo, em janeiro, o evento aqui no Brasil. E aqui em Mossoró. Teve prejuízo durante a pandemia para essas pessoas que aproveitam a Operação Sorriso para corrigir a fenda e passaram agora esses dois anos sem realização? Com certeza, né? Foram dois anos agora angustiantes, essas pessoas que já sofrem desde o nascimento com esse problema, e agora eles vão ter de novo a oportunidade. Em 2020, a operação não pôde acontecer porque já estava mundialmente tomada pela Covid-19, pela pandemia, não tinha ainda adentrado aqui no Brasil, porém o restante do mundo já sofria as consequências da pandemia, e como ela é internacional, ela parou as suas cirurgias. Em 2021, não foi possível porque a gente seguia em pandemia. O hospital que hoje faz essa cirurgia com o município é o Wilson Rosado e estava com seus leitos de UTI ainda lotados, então não tínhamos como entrar com procedimento cirúrgico e o risco de contaminação desses pacientes. Então agora em 2022, seguindo novos protocolos também, ela conversou comigo que vai precisar realizar o teste rápido de Covid no dia da triagem e no dia do procedimento cirúrgico para a gente garantir que ninguém está com Covid naquele momento, que todo mundo esteja vacinado tanto os profissionais que vão participar como as crianças, os adolescentes ou os adultos que vão fazer a cirurgia estejam vacinados para a gente garantir uma segurança maior e também realizando o teste de Covid. Eu já cobri por diversas vezes a Operação Sorriso aqui em Mossoró e pude ver o antes e o depois de várias pessoas, de crianças, de colo, a idosos. Mas o município, não só pacientes daqui de Mossoró, mas enfim, de várias e várias cidades, mas o município já vai começar a fazer essa buscativa, fazer esses informes. Como é que vai ser essa preparação a partir agora dessa assinatura? Pronto. Nós estamos enviando amanhã a documentação. Nós vamos aguardar agora o envio dos encartes, dos documentos através da associação. Chegando aqui, nós vamos passar essas informações para os demais municípios para que eles façam a buscativa também dentro de seus municípios. e Mossoró também seguirá nesse mesmo formato, fazendo a busca dentro do município. A partir daí, a gente vai elencar todas essas pessoas. Dia 16 de janeiro será feito esse contato. Dia 17, a gente já vai dizer quem são as pessoas que vão participar das cirurgias. Será de 40 a 50 pessoas, mas a Mariana me garantiu que se tiver 51, ela vai fazer. Ela não vai voltar nenhum paciente, até porque ela sabe que foram dois anos sem realizar. Então, a gente vai estar preparado para operar mais de 50 pessoas se assim for necessário. E mais, ela vai estar também agora inovando, trazendo a área da educação. Vai trazer uma equipe de Natal que vai dar um curso para os profissionais de Mossoró que queiram entender um plástico aqui de Mossoró que queira saber como é feita a cirurgia do lábio leporino. Ele vai poder participar desse curso e vai ficar preparado também para seguir com as cirurgias no município se ele quiser. Vai fazer também para bucomaxil facial, para os dentistas do município que queiram participar. Então, também é uma inovação agora preparando os profissionais dentro do município para poder estar aí operando os pacientes aqui, sem esperar a Operação Sorriso vir até aqui no ano seguinte. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente volta e continua falando sobre rede municipal de saúde e trazendo também a sua participação aqui no cenário político. Já, já. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.